Olá pessoas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Sociologia Antes Que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigel, esse é mais um vídeo nosso, e hoje aqui é dia de uma breve resenha. Eu quero apresentar para vocês a leitura que eu estou fazendo agora, leitura importantíssima de um livro bem recente, que é o livro da professora Lilian Morris, chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Nada mais justo do que discutir o autoritarismo brasileiro num período onde, não só no Brasil, mas como algumas literaturas apontam, no mundo inteiro a gente enfrenta um certo processo de desgaste das instituições democráticas e um certo desgaste da democracia como um todo. O caso da eleição do Bolsonaro e as acusações que estão surgindo contra a Lava Jato mostram basicamente isso, como estamos descontentes com a democracia e como, de certa forma, esse descontentamento com a democracia abre espaço para todo tipo de pensamento autoritário. O livro é de 2019, então ele é bem recente, e ao longo das mais ou menos 270 páginas desse livro, a autora tenta demonstrar como o autoritarismo esteve presente e está presente na história do Brasil desde o período republicano, aliás, perdão, desde o período colonial, e argumentando como, durante todo esse período, tentou-se construir a imagem de um Brasil pacífico, de um Brasil harmonioso, de um Brasil composto pelas diferentes grandes raças, daquele grande rio português a qual se juntou os afluentes, negro, africano, o afluente indígena e o afluente das outras etnias europeias que vieram para cá, os alemães, os italianos e assim por diante. E ela demonstra como essa tentativa de construir uma história fictícia de um Brasil, de um Brasil harmonioso, de um Brasil sem disputas, na verdade, serviu apenas para esconder, para colocar embaixo do pano todas as contradições e todo o autoritarismo que fazem parte da nossa história. Como ao longo desse período, esqueceu, ou costuma de maneira conveniente, por exemplo, esquecer a escravidão, esquecer que o nosso país foi aquele que teve, talvez, uma das mais longas escravidões da história, certamente a mais longa escravidão da história do continente americano, sendo um dos países que mais recebeu escravos, mais de 4 milhões de escravos foram trazidos para cá, esconder toda a questão da injustiça, da desigualdade social e da violência que continua acontecendo ainda hoje. Esse livro é dividido em alguns capítulos, deixa eu mostrar certinho para vocês. Vamos voltar aqui para o índice do livro. O livro é dividido em 8 capítulos, além da introdução e das conclusões. O primeiro capítulo chama-se Escravidão e Racismo. O segundo capítulo vai tratar do mandonismo. O terceiro capítulo vai tratar do patrimonialismo. também importantíssimo para a gente entender um pouco da corrupção no nosso país. E o quarto capítulo faz justamente isso, linka com a corrupção. O quinto capítulo vai trazer a ideia da desigualdade social e como ela se constrói no Brasil e como existe esse manto de fazer de conta que a desigualdade social é uma coisa natural, que não gera conflitos em troca disso. O sexto capítulo vai aprofundar como essa desigualdade social nos leva à violência. O capítulo 7 vai tratar da questão da raça e do gênero, como esses temas sempre geraram violência e conflito no Brasil. E o capítulo 8 chama-se Intolerância, onde ela vai linkar todos esses temas com a questão da intolerância que está mais viva do que nunca. A conclusão é um título bem interessante. Quando o fim e também o começo, nossos fantasmas do presente. Onde ela vai linkar esses nossos fantasmas do presente, do medo, da intolerância e da violência, com as nossas raízes históricas e, como eu falei aqui várias vezes, a forma de tentar colocar essa violência que faz parte da história do Brasil por baixo dos panos. É um livro importantíssimo para a gente entender o Brasil atual. É uma pesquisa bem interessante, linkada de dados, de momentos históricos, de referências. E são muitas as referências. A professora Lilian, mais uma vez, acerta. O último livro dela, também sobre a história do Brasil, foi fantástico. Sem dúvida, esse daqui vai virar um dos livros mais vendidos. Acredito eu que sim. E super recomendo. Vou deixar linkado aqui embaixo o link para quem quiser comprar esse livro e ajudar o canal. E falando em ajudar o canal, já não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo e boa leitura. E aí Obrigado.